Música Quem trafega pela ES 137 já percebe as melhorias. A gente andando numa estrada que tem conforto é bem melhor pra gente, principalmente a gente aqui do interior, né? Porque aqui quando chovia mesmo, dava muito buraco e lama, então ficava até difícil acesso, né? Pra gente chegar à cidade. São 11 quilômetros de estrada pavimentada que ligam o patrimônio da Penha à sede de Nova Venécia, região norte do Espírito Santo. Um investimento de 15 milhões de reais que está melhorando a qualidade de vida dos moradores dessa região, o escoamento da produção local e o acesso a serviços como saúde, educação e transporte público. A implantação de uma rodovia, além de se constituir num vetor de desenvolvimento, também significa acesso. Acesso à ciência, à tecnologia, acesso a novas oportunidades, a novos negócios, acesso à saúde, à educação, à segurança. Porque nós não vamos ter serviços especializados em todas as cidades da região. Portanto, nós precisamos de rodovias em condições de trafegabilidade e com segurança aviária. Então é o governo do estado investindo, portanto, na melhoria das rodovias e, por consequência, induzindo ao desenvolvimento e trazendo novas oportunidades pra nossa gente. É muito importante pros produtores locais, pra comunidade local. Chega o asfalto, adeus lama, adeus poeira. Chegou o asfalto, chegou o progresso. Chegou oportunidades que não existiam. Coisas que não podiam funcionar ali, agora podem funcionar ali. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. E aí E aí E aí E aí E aí